Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou realizando mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Respondendo fanboys nervosos, especial de 100K do Brazão de Armas. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem, minhas reações que estão pedindo para caramba para eu ver os vídeos desse canal e eu decidi por ver este vídeo. Se bem que teve pessoas também que pediram para assistir esse vídeo aí, mas hoje é interessante porque parece que tem umas perguntinhas, como é que eu posso dizer, interessantes. Não perguntas, mas afirmações de fanboys nervosos, como diz o título, né? Tenho então uma pessoa que fez um comentário no último vídeo, no primeiro vídeo, melhor dizendo que eu vi desse canal, falando sobre katana e espadas europeias, falando que eu sou fanboy de katana só porque eu tenho uma katana. Nada a ver. Bom, deixei bem claro para ele que eu não sou fanboy de katana, eu só aprecio o estilo dessa espada, eu gosto para caramba de katana, óbvio, né? É a marca registrada aqui do canal também. Bom, e eu botei ele no lugar dele, então bora ver esse mito, o Thiago também botando os fanboyzinhos no lugar deles, beleza? Com certeza. Então vai deixar o seu like bem esperto para ajudar o negócio, não se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, ó. E rei, tesa, maravilhosa, poderosa, majestosa Black Shark, que está aqui, ó, para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e vocês já sabem o esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o React, é claro, depois da vinheta, valeu, lá. Já começou na ofensa, ó. Ah, vamos ver. Que estranho você não ter uma katana aí, no estúdio. Sei não, hein, fanboy templário. KKKKK. Fanboy templário. Problema resolvido. Só não sei como... Ah, PNG. Boa, 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 boa. Oi, meu nome é Thiago Braga, seja bem-vindos ao Brasão de Arte. É sério isso? Dez vídeos e um mês e meio de canal e cem mil camponeses me seguindo? Eu não sei nem o que dizer. Nem eu. Valeu mesmo. Mas é claro que isso tudo não é à toa. Afinal de contas, eu amo muito todos vocês e todos vocês me amam muito. É, não é uma verdade, né? Errado. Tirando os fanboys. Se você, fã do Brasão de Armas, acha que é o único responsável pelo sucesso do canal, desculpa, mas você não sabe de nada. Eu devo tudo isso também a centenas, quem sabe milhares de fanboys que espumam seus comentários raivosos em cada vídeo que eu faço. Como é que ponte... E um aviso pra você, fanboy. É, pra você mesmo aí. Eu sei que você gosta de me assistir. Só não vai admitir. Mas então, por que não comemorar os 100 mil inscritos respondendo os comentários mais raivosos que você jamais vai ver na história desse canal? Interessante, hein? Então peguem seus escudos, porque o... Ixi, o cara tá estressado, hein? Aprende primeiro a falar. É katana. Não existe a fechado em japonês. É katana. Primeira coisa, mocinho. Muito obrigado por seu comentário. Graças a ele, mais 10 comentários chegaram no canal. E vai por mim. Isso me ajuda muito. Segunda coisa. Isso aqui não é aula de japonês não, rapaz. Terceira coisa. Se você fizesse um teste de língua portuguesa e escrevesse a palavra kataná, você ia levar no zero. Com certeza. O tio vai explicar. Explica, tio. Pega o seu celular aí, vai na loja e baixa o dicionário Aurel. Ah, já tenho. É de graça. Vou até pausar o vídeo aqui. Baixou? Agora digita a palavra aí katana. Agora vamos ver o significado junto aí. Primeiro, espécie de alfândega. Ah, tá. Entendi. Segundo, pequena espada curva. E terceiro, faca comprida e larga. E é agora que a mágica acontece. Clica nesse símbolozinho aí do lado da palavra katana. 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 Eu também conheço como katana, não kataná. Mas aí você me pergunta. Tiago, e se eu não concordar com essa voz de robô da China aí? Sem problemas. Vamos pra gramática. Bora. Opa. Lembra no colégio quando a tia de português te explicou uma coisinha chamada oxítona? Sim. As oxítonas são quando eu tenho a última sílaba tônica. A última sílaba é a mais forte. Tipo café. Já no caso das oxítonas terminadas em A, todas elas devem ser acentuadas. Ou seja, se a pronúncia correta for kataná, o na tem que ser acentuado. Exatamente. E será que ele está acentuado? Não. Vamos olhar de novo o dicionário Aurelio. Eu acho que não. Ou seja, a pronúncia da palavra katana em nosso idioma é katana. Mas mesmo assim você me pergunta, Thiago, quem esse idiota do Aurelio pensa que é? O que é isso? Aí eu te respondo. Ele é só o maior lexicógrafo da língua portuguesa e membro imortal da Academia Brasileira de Letras só. Então vai pedir. Nada demais. A chance de ele não ser um grande idiota é muito grande. Portanto, querido fanboy, aqui no Brasão de Armas você vai sempre ouvir... Katana, katana. Viva a língua portuguesa. Amém. Eu sou fanboy de samurai, mas admito que o conteúdo desse vídeo foi tão explicado e as evidências históricas foram tão claras que é difícil discordar do cara. Detesto admitir, mas cavaleiros são melhores que samurais. Embora eu ainda prefira samurais. Não. KKKK. Esse é o tipo de fanboy que todo canal gostaria de ver. Ih, rapaz, pelo nome esse aqui é... Não, mas eu particularmente, igual eu falei pra vocês no início, quando ele falou da questão das espadas, por exemplo, falando mais especialmente das espadas, porque eu tenho uma aqui também. Eu falei basicamente a mesma coisa que esse rapaz falou. Eu admito também, eu gosto da katana. Poxa, é muito bonito. Você tem que admitir que o design dela é bonito, tá ligado? Eu não estou dizendo que a espada longa europeia não seja bonita. É também. Mas é uns detalhes, olha só que coisa linda. Sei lá. Eu estou falando em relação à beleza, mas isso é uma coisa que é gosto meu. Simples assim. Eu prefiro katana do que a espada longa europeia também. Mas, em relação ao que ele falou naquele vídeo, eu também concordo com esse rapaz, porque é o pensamento que eu falei naquele vídeo também, mesmo não sendo muito abrangente, muito demorado na minha explicação do porquê. Eu só falei também que gosto da katana, mas super concordo com esse cara que a espada longa europeia vence katana. Ponto. Concordo, não tem como argumentar. Quando o cara traz ainda mais fatos a respeito daquilo dali, não tem como você falar que não é aquilo. A não ser que você tenha uma outra fonte que faça frente àquele argumento que ele trouxe. E você vai poder falar. Esse argumento que ele falou está errado, porque eu tenho outra fonte aqui me dizendo que de fato a katana é melhor do que a espada longa. Mas eu não tenho isso, então. Eu tenho que ir com o que ele está falando. Ele mostrou fatos, ele mostrou história, mostrou estudos em relação a isso. Então, paciência. É mesmo, hein? Os tupiniquins que pensam serem europeus são deveras cômicos. Este, por exemplo, só falou bobagem. Peraí, cara. Mas eu não penso ser europeu, não. Eu sou europeu, ó. Aqui. E que preconceito é esse com tupiniquins que querem ser europeus? Se brasileiros podem ser afro-brasileiros, por que não podem ser euro-brasileiros também? Isso é eurofobia, cara. Cuidado, hein? Continuando. Primeiro, ele usa um termo genérico. Espada longa europeia, como se as pessoas da época se referissem desta forma, esta arma. Então, os entusiastas gostam muito de fazer isso. Esbravejar esses nomes infectos modernos que a academia usa. Mas o que esses fanboys não vão te contar é que essas nomenclaturas modernas fazem parte da academia histórica. E tem até áreas de estudo, como tipologia e classificação, que servem, adivinha só? Pra gente estudar. Imagina que o livro de espadas medievais que você tanto queria finalmente chegou. E você agora, finalmente, vai poder se especializar em espadas longas europeias. Aí você pega um café, senta no seu sofá e vai abrir seu livro pra começar a estudar. E tudo que você vê dentro dele é espada, 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 30 tipos de espadas diferentes, mas tudo espada, 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 espada. Aí o amigo seu te pergunta, E aí, cara, que tipo de espada você mais gostou? Ah, eu gostei mais da espada, cara. Mas que espada, cara? Ué, espada, cara. Mas qual é o tipo da espada? É tudo espada, cara. Espada, espada? Espada, espada. Mas então, pra facilitar a nossa vida e ajudar a gente a estudar e conhecer melhor as espadas da época, a academia criou a tipologia e a classificação, que faz com que a gente consiga diferenciar e lembrar dos tipos de espada com cada nome que é dado. Uma das mais famosas em tipologia é a de Oakshot, que define as espadas de 10 até 22. Ou seja, quando eu digo espada 12A, todo mundo que estuda espadas sabe que eu tô me referindo a essa espada. Diferente de eu dizer espada 18B, que é uma outra espada completamente diferente. Então quando eu digo espada longa, eu tô certo, cara. O resto é só mimimi de entusiasta. Independente do que eu virei, prefiro a katana. Katana! Sua empunhadura, corte e muito mais. Como você disse anteriormente, depende de quem a manuseia. É isso aí, cara. Mente fechada. Se você gosta, você gosta. Ninguém tem nada a ver com isso. Nem sonhando que uma espada longa medieval é mais eficaz que uma katana. Que uma katana? A katana foi feita para um grupo de guerreiros que tinha a espada como uma extensão no seu braço. Ô caraca! Ela é uma samurai então. É possível que você tirasse a espada das costas? Esse vídeo mostra isso de forma bem simples. Qual o vídeo? Vamos dar uma olhada no vídeo então. Sim, mas isso não quer dizer que não há momentos estranhos em que eu me esqueço. Eu gosto, tipo assim. O homem tá todo enrolado aí, ó. Então, primeiro que o mocinho aí não tá usando uma bainha. Ele tá usando uma gambiarra. Muita coisa. Você pode encontrar o vídeo de um cara fazendo uma bainha para usar a espada longa na cabeça. Isso nunca vai mudar o fato de, na Idade Média, eles nunca terem usado espada longa nas costas. Independente da gambiarra que nerdolas inventem hoje, ela é e sempre vai ser só isso. Gambiarra. Mas então, se você pensar um dia em dar uma volta na rua com a sua espada, usa ela na cintura, cara. Você vai ficar até mais bonito que ele sabe. Vai arrumar até uma namoradinha. Ou vai ser preso. O problema é você não procurar nem mínimo sobre os jogos que você fala. Jogos como Skyrim tem a mitologia própria, com inspirações em mitologia de outras culturas, mas criando um universo em particular, cujo em momento algum tem como ponto principal fator histórico de uma cultura. Elfos, Draugr, Ragnar, Bardos e Aos, dragões cuspindo fogo como nas sagas de Chetil e Vialme. Isso não é mitologia própria não, cara. Isso é cópia. Tudo isso que eu falei aí está na mitologia nórdica. Até esses bichos aqui com cara de gato. É tudo cópia da mitologia egípcia também. E o pior de tudo, todo mundo Skyrim fala inglês ainda. É verdade. Mas na Idade Média não existia magia, bruxos, monstros, kkkk, cada coisa? Como assim não existia bruxos na Idade Média? Pergunta a Igreja Católica. Existe isso. É verdade. O cara é muito hater de katana. Ué, por que eu seria hater de katana? Ela nunca fez nada contra mim? Sensei, ah. Alguns pontos equivocados aí. Primeiro, ele deve querer que eu fale katana. Então eu vou falar katana. Katana não é um padrão de espada japonesa. E sim meramente espada em japonês. Toda wakizashi é uma katana. E nem toda katana é uma wakizashi. Toda tanto é uma katana. E nem toda katana é uma tanto. O mesmo para Nodachi e Nagnata. Alguns pontos equivocados aí, rapazinho. Primeira coisa, vamos usar o acento no é. Segunda coisa, katana não é meramente espada em japonês. E por um motivo bem simples. Etimologia da palavra. As palavras ao longo dos séculos sofrem mudanças de sentido e de significado ao longo dos séculos. Isso parece meio óbvio, mas alguns fanboys acham que as palavras japonesas ficam paradas no tempo e não mudam nunca. Então quando alguém diz que katana era qualquer espada ou era qualquer lâmina, tem que responder uma perguntinha muito importante. Quando? Dizem que os primeiros registros dessa palavra veio do século VIII e como você sabe, ela continua sendo usada até hoje. E para uma palavra continuar com o mesmo sentido durante mais de mil anos e não mudar nunca, ela tem que ser uma super palavra divina. E desculpa, ela não é. Alguns estudiosos dizem que no século VIII ela significava simplesmente lâmina de um bume. Como por exemplo, consta nas crônicas de Nihon Shoki. Ou Nihon Shoki. Tá, corrija aí no comentário. Séculos depois, no período Tokugawa, Hideyoshi lançou um decreto que se chamava isso aqui. Eu não sei ler inglês. E nele Hideyoshi estipula o tamanho exato que uma katana precisava ter na sua época. Dois shakus, ou seja, 84 centímetros, enquanto a Wakizashi podia ter apenas um shakus de comprimento. Em outras palavras, mesmo nesse período as espadas já tinham uma categorização e uma classificação específica que dizia o tamanho que elas deveriam ter. Se a lâmina fosse maior que 84 centímetros, não seria katana. E já vira outra espada. E décadas depois, Miyamoto Musashi variava ainda mais o sentido que os japoneses davam às suas espadas. De acordo com o próprio historiador Kenji Tokitsu, Musashi não é consistente na maneira como ele classifica suas próprias espadas. Guardi-baki. Ora ele usa Tati e katana, ora katana e Wakizashi. Como ele mesmo, Musashi explica, as duas expressões significam grande espada e pequena espada. Mas katana se refere a espada pequena na primeira expressão e espada longa na segunda expressão. Musashi é indeciso, hein? Já na obra Samurai, The Code of the Warrior, os pesquisadores colocam katana e Wakizashi como duas armas completamente diferentes. E quando estão juntas, eram chamadas de outra arma. Ou seja, do século VIII até o século XVI, a katana deixou de ser lâmina, passou a ser conhecida como espada pequena, depois passou a ser conhecida como espada longa e passou a ter uma medida específica que deveria ser respeitada dentro do contexto histórico. E hoje ela é definida pela tipologia acadêmica como tendo em média dois ou três shakus no máximo. E é essa a categorização que eu adoto, rapazinho santo de ceia. Então é simplesmente falta de conhecimento histórico dizer que era tudo katana ou que qualquer lâmina era katana. Errado. Mas se você gosta de dizer que tudo é katana, por mim tá de boa. Seja feliz, meu filho. Negou, mas fez comparação de maçã com banana. Poderia colocar nessa comparação um galho de árvore que daria na mesma. A tendência para espada longa europeia é clara. Basicamente não podem ser comparadas as espadas, pois vêm de contextos e culturas diferentes. Mesmo estando juntas cronologicamente. Os japoneses não forjaram as katanas para lutar contra os europeus, nem tampouco os europeus contra eles. Muita calma nessa hora, Chiquinho. Opa. Quem disse que os japoneses criaram suas armas para lutar contra os europeus e vice-versa? Eu disse que eles usariam e usaram as suas próprias espadas para lutar contra qualquer inimigo que eles enfrentassem. O pessoal tá meio neurótico com esse negócio de contexto, hein? Você acha que os romanos ficaram pensando em contexto quando conquistaram o norte da África, Península Ibérica, Grécia, França? O mesmo gládio que eles usaram para conquistar a África, usaram para conquistar a Península, França, Inglaterra. Da mesma forma que o Shiston era usado para lutar contra gregos e foi usado por Alexandre o Grande para lutar contra os indianos do outro lado do mundo. Era a mesma arma em qualquer contexto, basicamente. É a mesma coisa com cavaleiros e samurais. Eles criaram suas armas para lutar entre si, mas usaram também para lutar contra outros povos. Por isso a minha comparação é simples e totalmente real. Se as duas culturas se enfrentassem, como se enfrentaram? Como que elas se sairiam no campo de batalha com as armas que tinham? E como eu já analisei no meu vídeo de espadas longas europeias contra katanas, os cavaleiros teriam mais opções para lutar contra os samurais e teriam mais vantagem com suas espadas longas. Esse negócio que não dá para comparar porque viviam contextos completamente diferentes e criaram armas para contextos completamente diferentes. Não tem nada a ver mesmo, não. Isso é argumento de fanboy derrotado só. Tem que concordar com o Thiago. totalmente do comparativo. Até pelo peso. Em combate direto a katana, tem uma vantagem absurda por pesar 1,3 quilos. Espadas longas em sua maioria pesam 5 quilos para mais. Caracas. Pega 5 quilos de arroz aí para mim, por favor. Agora pega 5 quilos de arroz aí na sua casa. Vocês gostam de teste, né? Pior que eu não tenho. Vamos fazer uns testezinhos juntos aqui, então. Tenta sacudir seu saco de arroz como se fosse uma espada aí, ó. Esse cara acha que os cavaleiros europeus eram ogros. Só pode. Imagina tirar um saco de arroz das costas. Isso é absurdo. Mas então, ao contrário do que muita gente pensa, as espadas longas europeias não eram pesadas. Elas pesavam em média a mesma coisa que uma katana. Aí, ó. E como eu já expliquei no vídeo de cavaleiros versus samurais, os cavaleiros tinham 1,74 em média de altura, enquanto os samurais tinham 1,59. Então, proporcionalmente, segurar 1,3 kg para um cavaleiro era muito mais fácil do que para um samurai, que era bem menor. Então, ao contrário, os samurais é que carregavam mais pesos e tinham menos mobilidade por serem menores. Então, já falei e vou repetir. Samurais não eram formiguinhas supersônicas, não. Tem que parar de ver anime, tomar um ar fresco, respirar ar puro. Faz bem. A única espada que eu tenho acesso aqui é essa daqui. E, realmente, ela não pesa muito. Para mim, isso aqui, se eu, de repente, fosse lutar com alguém, talvez, né, daria bom para mim, né, porque o meu tamanho é maior até que um europeu na comparação que ele usou. Eu sei que tem europeus bem maiores que eu, mas, na comparação desse daí, eu sou maior do que esse europeu aí. Enfim, mas, sei lá, eu ainda não descarto o que eu falei, mas, realmente, é meio surreal pensar que uma espada pode pesar isso tudo. Mas, sei lá, não sei se tem, acho que deve, não sei, cara. Sabe, tem espada que pesa isso aí? Tem alguma espada que pesa? Eu não sei, cara, tem que pesquisar, sei lá. O importante, estes guerreiros não se enfrentaram. Os samurais nunca enfrentaram um cavaleiro europeu e vice-versa. Esses guerreiros não se enfrentaram, é? Isso é mentira. Se enfrentaram, sim, a treta rolou solta. Sério? Primeira batalha da história direta entre cavaleiros e samurais. 18 de outubro de 1565. Portugueses versus samurais do clã Matsura. Batalha da Baía de Fukuda. O que aconteceu foi o seguinte. Matsura, que era o daimyo de irado, ficou meio nervoso com os tugas que estavam evangelizando todo mundo, queimando os livros de padrões lá. Então, Matsura juntou centenas de samurais e resolveu atacar um navio português que tinham só 80 defensores dentro dele. Ih, rapaz. Então, você adivinha que o negócio não ficou nem um pouco bonito. Não. Os japas com espadas e arcabuzes, os portugueses com espadas e arcabuzes. No final, 70 japoneses foram mortos, 200 ficaram feridos e só 8 portugueses morreram. Então, nesse primeiro confronto histórico entre as duas classes, vitória dos cavaleiros. Outro confronto direto entre cavaleiros e samurais. 1582. Natalhas das Ilhas Cagaiã. Cerca de mil homens que eram samurais sem mestres enfrentaram 40 cavaleiros espanhóis. Não, pera, quantos? E de novo, eram samurais sem mestres. Batalhas das Ilhas Cagaiã. Cerca de mil honins que eram samurais sem mestres enfrentaram 40 cavaleiros espanhóis. E de novo, vitória dos cavaleiros europeus contra os japoneses. Como assim, mané? Esses são os dois e os mais importantes registros que mostram encontros diretos entre as duas classes. Poucas décadas depois, o Japão se fecha completamente, não tendo mais contato com nenhum país de fora, só abrindo novamente no século XIX. Então, comparar cavaleiros contra samurais não é só teoria. É história e comprovado. E fechamos aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E novamente, muito obrigado por tudo. 100 mil seguidores em tão pouco tempo é uma grande honra pra mim. Então a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais. Até mais. Caraca, essa última informação aí me pegou de surpresa. Assim, eu não pensava, né? Ao mesmo tempo, em relação a essa batalha que já teve entre europeus ou cavaleiros, melhor dizendo. Não europeus, mas cavaleiros, né? Contra samurais. E, mano, 40 contra mim. Os caras ainda saem na boa. Esses caras são dos meus, hein? É, gente. É complicado. Cara, lidar com fanboy é complicado. Cada um tem a sua opinião. Isso a gente tem que respeitar. Mas agora falar que uma coisa é superior à outra e acabou. E dane-se as informações que você me mostrou historicamente. Nada a ver. Se eu não concordo. Bom, é isso, gente. Eu vou deixar o link do Brasão de Armas aqui na descrição do vídeo. Eu sei que ele tem vídeos anteriores a esses, tá? Esse que ele mostrou agora, né? Dizendo, do especial. Tá? É realmente uma surpresa em relação a esse canal. Porque é um dos poucos canais que eu vejo no YouTube que começou há pouco tempo e já chegou a 100 mil. E, caraca, mano, o cara chegou muito rápido. Mas parabéns aí. Sucesso pra você, cara. Quando você continue aí com o seu conteúdo, com o seu canal aí, produzindo mais vídeos assim interessantes e históricos. E, é, explicativos. E, cara, eu gosto muito, cara. Eu acho maneiro. Eu acho interessante esse tipo de vídeo. É bem legal. É, pra mim foi uma surpresa, né? Uma boa surpresa esse canal aí nesse ano, tá? E que ele continue crescendo. E que vocês continuem me indicando vídeos bons dele aí pra gente assistir juntos, tá? Se tiver mais algum vídeo legal aí que vocês querem que eu assista dele, deixa nos comentários. Talvez você já sabe que funciona. E repetindo novamente, né? Porque eu tenho uma katana que eu sou o fanboy da katana. Né? Como o maluco falou. Eu gosto, repetindo, tá? Eu gosto desse aqui, beleza? Mas não descarto que ele é bem inferior ou um pouco mais fraco, né? Do que há outras espadas, tá? Isso daí eu não vou ser, né? É, fanboyzinho. Fanboy tola. Não dizer que é o contrário. Sendo que tem ali, né? É, história ou dados que comprovam de fato que você está errado. Você, fanboy da katana, né? Katana. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham curtido o meu react. É, como eu falei, o link vai estar na descrição, tá bom? E é claro, se você puder, deixa seu like também no meu vídeo pra poder me ajudar. E se tiver, é, como, você se inscreva também, tá bom? Pra poder me ajudar aí a engajar e aumentar, né? O número de pessoas aqui no meu canalzinho, tá? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Até a próxima. E valeu. Bochecha de nós tudo. Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o nego é gostoso. É gostoso mesmo? É gostoso mesmo? Alexandre Mária.